Coitadinho de que, Olaf? Tadinho de mim. Tadinho de você? Tadinho. Por que, coitadinho de você? Ontem... Olha o sorriso da pessoa que acabou de sair da igreja. Comadre! Que negócio bom esse de ir à igreja, sou! A gente sai de lá renovada. Não é, Olaf? Você gostou de ir à igreja hoje? Sim, sim. Muito bom ir, não? Muito bom. Me responde uma coisa antes de eu te perguntar outra coisa, Guislação. Não é por clicar em gostei no vídeo, não, Olaf. Me fala uma coisa. Você sente no seu coração que você precisava ir à igreja? Sim. Estava precisando, né? Precisando, sim. E depois que a gente sai de lá, a gente sai bem mais leve, bem melhor? Sim. Sai mesmo, comadre. Olha, se você estiver pesada, cansada, alguma coisa assim, vai à igreja e você vai sentir uma maravilha. Porque é assim que a gente está sentindo. Nós estamos indo até aqui, no lugar chique eterno, ter um brunch da tarde, de tão bom que a gente está, de tão renovado. Agora, antes da gente chegar no lugar, deixa eu te perguntar uma coisa. Olaf, o que você aprendeu na igreja hoje? Eu vou explicar. Eu vou explicar. Eu vou explicar. Ele falou o seguinte. Antes de você ensinar a alguém alguma coisa, nós aprendemos isso. eu vou explicar. Tenha certeza que você está limpa, está livre dessas coisas. Porque o sermão do presidente hoje foi o seguinte. Ele falou que ele estava ensinando a criança a não comer doce. E ele explicou de uma forma tão linda para a criança, né, Olaf? Porque a criança entendeu que não deve comer doce. Daí a mãe da criança falou assim, ué, por que você não estudou isso para ele antes? Porque ele falou o seguinte, é que duas semanas atrás eu estava comendo muito doce. O que você aprendeu mesmo na igreja hoje, Olaf? E você ensina a alguém, né? Mas que negócio é esse aqui, meu? Olha isso. Então você não aprendeu nada que o moço ensinou na igreja hoje, não? Low Carbo, né? Entendeu? Então preste bem atenção antes de você ensinar alguma coisa para alguém. Tenha certeza que você faz isso na sua prática, né? Agora, deixa a gente chegar aqui, ó, para a gente comer, né? Tchau, tchau. Tchau, tchau. E ó, tchau, tchau. Um tomateate E as comidinhas daqui são maravilhosas. 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 Não, mas espera aí. Ontem você comeu muito pão de batata, porque você pediu pão de batata e pastel. Aí eu fiz aquele lá. Hoje a gente comeu só alocado e estava tudo bem lá no brunch. Muito doce. Não, mas você que quis comer doce no final, não fui eu. Você falou, Joana, vamos comer doce, não foi você? Sim. Pois é. Aí nós comemos doce. E agora? Muito triste. Coitadinho de você, muito triste não, meu amor. Vou te dar um chá. Toma o seu chá aí, o seu chá diurético. Sim. Toma que vai passar. Está com a barriga toda inchada, né? Mas vamos combinar o seguinte, nós dois. Vamos. Você está gravando? Não, a câmera só está lá, só um pouquinho. Olha, nem está vermelho lá. Eu gostei, comenta, participa. Não está vermelho, seu povo. Me promete uma coisa. Me promete uma coisa. Vamos voltar para a academia amanhã. Sim. Spinning, cinco da manhã. Cinco da manhã. Deu. Agora estou gravando lá. Está provado lá. Você vai lá, comadre, vai ver que a gente vai gravar amanhã. Isso eu digo. Deu? Não vamos sentir mal, mas não, né? Porque dá vontade de vomitar, né? Você não pio caro, creme. E no final de semana a gente come só um pouquinho mais doce, não. Doce é o que faz mal, né? Não. Comadre, o carboidrato até que vai mais ou menos. Mas se a gente comer o carboidrato com doce, a gente passa mal. Eu estou toda inchada, não é? A energia vai todinha para baixo, né? Quando come o carboidrato com doce. Sim. Você também. Se a gente come o carboidrato até que vai ok. Mas quando misturam os dois, o almoço foi perfeito. A comida estava gostosa. Estava tudo low carb, tudo bonitinho. Aí nós vimos aquela mesa com doce. Quer dizer, ele não queria o doce. Eu falei no começo brincando. Você não queria. Eu que falei. Vamos comer, que amanhã a gente treina, não é isso? Mas amanhã. Amanhã. Fechado. Então clique em gostei, comenta. E esse é o nosso vídeo de hoje. Tchau. Tchau. Tchau também. O Instagram do Rolofo. Sim. Toma seu chá agora. Sim. É verdade, comadre. A gente está todo detonado. Sim. Local. Local. Treino. Sem. Tremia forte. Sim. Busmaster. Tchau. Tchau. Vou lá postar esse vídeo agora. Vou postar, tudo bem? Sim. Então tá, então. Tchau, comadre. Tchau. 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 Tchau.